Vereadora Rose Gaspar, do PT. Senhores vereadores, internautas, telespectadores da TV Câmara, registrar a nossa alegria de ter participado da inauguração do Educa Mais Jacareí, que é um instrumento, um equipamento da população. Parabéns a toda a população de Jacareí. Na última sexta-feira nós estivemos lá. Temos algumas fotos para ser colocadas. Eu acho que Jacareí ganhou um grande presente. Foram iniciadas já as atividades culturais. E nesta segunda já começou as ações de formação e capacitação de professores. São 11 salas de multiuso para atender a cerca de 1.300 professores. Aí o nosso grande ator, Sérgio Mamberti, uma foto com Rui Otak, com o Celso Vieira, nosso grande cidadão jacariense, aí o secretário de Educação, João Roberto. Então, esse espaço já está atendendo a comunidade. E cerca de 1.300 professores da rede municipal terão uma programação intensa neste final de ano. Toda a programação pedagógica do segundo semestre já está pronta, né? Vai começar, então, aliás, começou com atividades para os professores do ensino fundamental e ensino infantil, educação física e artes. O complexo vai reunir no mesmo espaço, né? Atividades para crianças, através da creche que vai atender 100 crianças, oficinas e ações da terceira idade. A educação, ela tem que estar ligada com diversas áreas. E a cultura tem que ter uma sinergia com a educação. Então, parabéns, Jacari. Eu acredito que nós avançamos bastante na questão da educação, mas precisamos avançar ainda mais. Nós aumentamos a nossa participação na questão educacional no mundo, mas precisamos avançar ainda mais. Eu só acredito na transformação de um país, na transformação de um estado, de uma cidade, através de melhor educação, seja ela na cidade, no estado ou no país. Então, parabéns, Jacari. Também estive essa semana, na semana passada, lá com o padre Antônio Maria, ali no mosteiro aí em Carim, onde estava conversando com o prefeito de Jacari. E ele dizendo que recebeu já o padre Antônio Maria por diversas vezes, fez algumas reivindicações atendidas pelo nosso governo. E eu estive lá, então, com ele. E também estive essa semana visitando, junto com o nosso deputado, visitando a igreja Javé Nici, junto com o pastor Robson, com o pastor Olívia, que são meus amigos de muitos anos. O pastor Robson, que é funcionário de carreira do SAI, acometido por uma doença, então está afastado já há 13 anos. Mas esse casal que tanto me ajuda na vida pessoal e que tanto me orienta espiritualmente também. Queria mandar um abraço muito especial para esse casal, então, o pastor Robson e a pastor Olívia. Mas hoje, tem muitas coisas que a gente tem que avançar. E é natural que a gente avance sempre. Mas, no último dia 15, o prefeito de Jacarim foi numa reunião com a Caixa Econômica Federal, com o governo federal em São Paulo, onde estava presente o ministro Aloysio Mercadante, e assinou um contrato com o Orçamento Geral da União de 113 milhões em aplicação para tratamento de esgoto na cidade de Jacarim. Nós poderemos chegar a 100% do tratamento do esgoto. Então, foi assinado com a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal um compromisso envolvendo o município, o Ministério das Cidades, no projeto saneamento integrado das bacias de esgotamento de Jacarim, Bacia do Rio Paraíba do Sul. Para chegar a esse compromisso, o município, por mais de um ano, se organizou, fez o planejamento, junto com o SAI, a Prefeitura e o SAI, para apresentar um projeto para o governo federal. Parabéns aos técnicos do SAI, a Presidenta, na pessoa da Presidenta da Lucilene, eu quero cumprimentar todos os demais funcionários do SAI, os funcionários da Prefeitura que estiveram nessa empreitada. E as obras, elas consistem na duplicação da estação de tratamento de esgoto central, ela já existe, mas na sua duplicação, essa ETE já está em operação, ela será duplicada para elevar o índice de tratamento de esgoto para praticamente 100% da área urbana. O tratamento de esgoto vai atingir a partir da região do São João até o Igarapés, abrangendo Parque Imperial, Jardim Pedramar, Conjunto Primeiro de Maia, Jardim Siesta, Jardim Paulistano, Jardim Panorama e Jardim Novo Amanhecer. O projeto também conta com serviços de drenagem no bairro Jardim Jacinto, Jardim Emília e São João, além da construção de um reservatório de 5 milhões de litros de água e ampliação de redes e adutores. esse investimento vai atender toda a bacia do tanquinho com tratamento de esgoto. Isso é cidadania. Leva-se um tempo para planejar. Parabéns ao prefeito Hamilton, que está fazendo a sua gestão na questão do tratamento de esgoto, de ampliação, atendimento de água também para o município. É importante também ressaltar aqui, parabenizar mais uma vez o pessoal do SAI, que os laboratórios físico, químico e biológico do SAI, localizados na extração de tratamento de água central, vêm se destacando pela qualidade e eficiência e receberam notas máximas ao participar de rodadas de avaliação de um programa interlaboratorial. Então, parabéns ao SAI. O programa nacional, ele tem como objetivo promover melhorias contínuas nos laboratórios participantes e automaticamente no nosso laboratório do SAI. Queria dizer que esse é um investimento importante e de longo prazo, mas que a pré-qualificação das empresas que vão se cadastrar, ela já se inicia no máximo em dois meses, para que a gente possa, então, soltar a licitação. Até porque são empresas que participam e também podem participar consórcios. Parabéns, Jacareí. Eu acho que a gente não faz uma boa administração quando você não pega o cerne da questão ambiental. Tenho discutido isso desde 2009, a questão da transposição das águas do Paraíba e não adianta impedir a transposição. É nós também, é dever nosso fazer a lição de casa, tratar o nosso esgoto, fazer com que o lançamento para o Rio Paraíba vá de uma forma adequada. Então, parabéns ao pessoal do SAI. Quero também o SAI alerta para que você não compre absolutamente nada na porta da sua casa, as válvulas que estão sendo vendidas. Elas são irregulares, não estão no padrão do SAI e cuidado com as falsas multas de desperdício também de água. O SAI também não recebe, aliás, não recolhe, nenhum tipo de multa ou taxa de residência. Então, fiquem muito atentos quando alguém bater na sua casa e quiser vender alguma válvula aí, dizendo que é do SAI. Não é. Ligue no SAI no 0800-725-0330 para confirmar se é o funcionário do SAI mesmo. E se você tiver dúvida, chame a polícia. Isso é caso de polícia. Quero também dizer que o Sistema Único de Saúde, já, graças a Deus, hoje tem a vacina contra a hepatite A. Até porque a B já existe no SUS e a partir de agora, então, está dentro do Sistema Único de Saúde a vacina contra a hepatite A. Parabéns, Brasil. Eu acho que a gente tem que comemorar os avanços também. Quero dizer que hoje é um dia muito especial na questão do tratamento do esgoto, desse novo investimento. E eu quero vir falar muitas vezes aqui sobre investimento do governo federal. Gostaria muito de estar falando dos investimentos do governo estadual, mas, infelizmente, são tão míseros, ou não são, que a gente não consegue falar. Deixa aí os meus contatos para você poder interagir conosco. Nosso telefone, nosso e-mail, as nossas redes sociais. E um abraço muito especial para o pessoal ali do Jardim Marcones, meus vizinhos, eu moro no Jardim Luíza. E estaremos, então, na semana que vem, nos reunindo para discutir a questão da abertura da rua Mato Grosso. Um grande abraço para vocês. Se quiserem mais informações sobre os investimentos do governo federal no nosso município, entre em contato com as nossas redes sociais. Um grande abraço.